A personalidade dele, o cabelo, inclusive, que faz parte, eu acho, da estética do fashion. Mas eu fico meio assim, sabe? Outros eu tenho vontade, só pela resenha, às vezes. Ficou uma coisa de brincadeirinha, foi uma coisa pela resenha, assim. Eu tava com o Pedro Sampaio, ontem. E aí, tava falando com ele, eu falei assim, ó, porque eu e o Zé, a gente... Quando vocês se conheceram lá, que pandemia, eu fui pra lá. Porque a gente ia fazer... A gente foi com a intenção de montar alguma coisa ali, de música, né? E a gente tava querendo encontrar esse lugar entre o sertanejo, e que, na época, era o ritmo um pouco diferente do que ele faz hoje ainda. É. Então, tipo... Hoje é mais piseiro, né? É, e que eu gosto do muito, inclusive. Muito, muito, muito. Mas, então, aquele outro ritmo, pô, que era mais sertanejo, assim, mais love, né? Uma coisa um pouco mais melosa. E o que eu fazia, etc. E ficava eu e ele lá quebrando a cabeça. A gente tinha rapaziada, a gente achou algumas coisas. Mas aí, depois, pô, é óbvio, você ouve de novo. Depois ele foi lá pra Londrina. É, e aí, caso, nunca mais me respondeu. Porque eu não mando a guia que a gente gravou. Só agora, pra você dar fofoca. Então. E aí, a gente tava achando, tava procurando, procurando, etc. Lá, a gente achou algumas coisas. Só que é isso, pô. Se a gente vai fazer uma coisa, tem que ser uma coisa que seja bem assertiva. Uma coisa que realmente dê certo, que tenha bastante química, né? Sim. Porque é isso. A gente, se dá, se pelo menos, a gente tem essa ligação independente de tudo. Mas aí, na música, achar esse lugar é difícil. Eu que fui pro Pedro São Paulo, eu fui pro Pedro São Paulo. O Pedro São Paulo é um bom cara pra juntar dois estilos assim. Porque o cara é progredor. Não, ele é bom. Não, ele é muito bom, muito bom. E aí, eu tava vindo com ele, eu vou dar um salve no Zé. O Zé vai, vai chegar aí. Ele vai, vai. Ele vai vindo, daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele chega. Tem show dele antes. Tem show de real em volta do Zé. Nossa, vai tá todo mundo lá, gente. Inclusive, se você for de São Paulo, você ainda não adquiriu seu ingresso. Vai tá todo mundo lá. Amigo, vai você. Vai, Camis. Vai, né? Aham. Vai eu. A minha mãe tá vindo de Goiânia. Minha mãe. Não, mas aí, Lucas Rangel. O Namô do Lucas Rangel. Não, queridos. O Álvaro vai? Não. O Lucas Rangel não vão. Mas aí o Jean. Vai galera, mas. É ótimo, do jeito que eu gosto. Deixa eu te falar. Mas você gosta do sertanejo Raízo? O sertanejo do seu pai? Você gosta desse? Gosto, gosto. Mas assim, mas eu gosto porque eu é do meu pai, sabe? Gosto. Porque, tipo, eu escuto. Você só escuta do seu pai, então? Eu sou muito familiarizado. Pra ser sincero, eu não escuto muito, assim. No meu dia a dia, eu não escuto. Mas sabe cantar, amigo. Porque é uma música que todo mundo sabe cantar. Eu vou no show do meu pai. Eu amo o show do meu pai, tipo, pô. Incrível. Já fui. Eu amo ir no show do meu pai. Eu ouvia todas as músicas dele lá. Show do Amigos também. É lindo. Vários hits que eu conheço que também não são do meu pai. Mas eu adoro o show, assim. Só que eu não escuto, tipo, uns modão mais antigo, tipo, no carro, em casa. Faz parte da minha playlist. Alguns novos, talvez. Principalmente depois do Lucas Bitt, né? É verdade, né? Lucas Bitt acendeu uma chama gigantesca no sertanejo de novo. Gente, e ele é bom, viu? Ele é pink. Nossa, mas a mãe deu um e pink, mano. Eu virei parceiro dele depois desse dia. Como é esse aniversário? Amigo, só no que vem, abril. É porque é a festa mais próxima que eu acho que eu vou fazer. Entendi. É o meu aniversário. Vamos fazer nossa casa no Coachella? O quê? Fazer nossa casa no Coachella. Coachella é quando? Do nada, do Anibo. Mas acho que é em abril também. É em abril também? É em abril. Coachella é aquela coisa bem gringa, né? Você vai ter que montar meus looks. Eu sou muito inimiga da moda. O show montou nossos looks. Eu sou muito inimiga da moda. É ridícula. Não, não é. Eu sou amigo. Melhorou muito. Ai, obrigada, então. Desde que eu te conheci. Nossa. Não, desde que eu te conheci. Porque eu te conheci, tipo, na internet. Porque eu te vi. Entendi. Aquela época, né? Aquela época? Não sei. A época que você... Quando eu comecei, tipo, eu já tinha tipo... Por exemplo, antes de... O que rolou, velho? O que rolou? Antes de você e do Zé, eu já sabia quem você era, mas não tinha acompanhado. Sim, claro. Sim, claro. Pô, virgina, legal. Mas aí, depois que... Mas na época, não sei o que, mas naquela época. A época aí que vocês começaram a conversar, que eu comecei a ver quem era lá, já é outra coisa. A gente evolui, né? É isso. É evolui, evolui, evolui. É isso. E onde que sua carreira musical entrou na sua vida, amigo? Ó, linda, foi. Porque você começou com a novela, né? Com a senatura. Sim, comecei atuando. Isso. A música entrou quando eu entrei na SBT, porque a gente foi gravar Cúmplices de um Resgate, e no Cúmplices lá, eu que cantava a abertura da novela. E aí, tipo assim, eu sabia cantar, né? Eu era um menino que tinha a voz ali que funcionava, eu gostei de gravar, a música ficou super fofa na época lá, inclusive. E... Pô, e aí meu tio, que é meu empresário, que pelu, do restante. Sim, ele é muito de boa, nossa. Isso é maravilhoso, sim. Ele falou assim, Gui, você não tem vontade de cantar, não, pra gente gravar umas coisas? Agora é o momento, cara. Aí eu falei, pô, tenho, né? Tava fazendo nada mesmo. Falei, vamos fazer isso aí, vamos ver e tal, encontrar alguma coisa. E a gente começou. Aí, durante a novela, gravei músicas da novela, que no final, enfim, tudo, né? Fica tudo ali na nossa discografia, mas tem músicas das novelas, que foram as primeiras. E aí meu tio Renato Frei, que é meu músico, violonista lá, ele também compõe. Sempre fez parte das composições lá, da minha, das minhas músicas, etc. Eles compõem umas músicas infantis. E como eu era mais novo também, não tava tão ligado no mundo da música, eu meio que aprovava, falava assim, pô, gosto dessa música, vamos fazer essa, essa aqui, nananã. E eram bem infantis, né? Se você vai ouvir, tipo, aí você entra lá no meu Spotify, eu tava até, vou abrir uma outra bagulha lá no Spotify agora. Porque tem essas músicas que são muito antigas, mano. Tinha 13 anos, assim. Outra vibe, minha amiga. Não, outra vibe, outra coisa, parece que é outra pessoa, é outra voz, é outro tudo, mano. É esquisito, é mó agonia você ouvir cantar umas coisas assim, mano. Ah, não, pô. É o momento. Não, mas, não, vergonha não, mas é, sei lá, dá pane no sistema, você... Tipo, é minha voz? É, você fala assim, eu cantando isso, sabe, tipo, mano, que que é isso? Você não, você se reconhece, ao mesmo tempo não se reconhece, é esquisito. É, amigo, você, tipo assim, mudou, né? Muita coisa, né? Ah, mudou, pô. Não, mudou a voz, tudo, estilo musical, etc. Pois é, quando que você se achou no seu estilo? E aí foi assim, ó, e aí uma constante evolução, então, pô, sei lá, eu tinha 13 anos, eu considero que minhas músicas começaram a ficar um pouco mais maduras, não, na real teve um ponto de virada, que foi quando eu lancei Manual, Manual foi a primeira música que eu escrevi, junto com, participei, né, da composição, Manual, com o Rodário, e aí realmente é uma música que era mais madura, uma música que eu gostava da qualidade da música, eu falava assim, pô, é uma música que eu gosto, gosto de ouvir, meus amigos, amigas gostaram, uma música que era, caiu no meu conceito ali, que antes, óbvio que eu gostava das músicas que eu tava gravando, mas não era uma música que eu ouviria, sabe? Era uma música que a gente fazia pra quem consumia eu, pra quem era quem consumia o público de Composição de um Resgate, etc. Sim. E a gente começou em Manual, aí depois de Manual teve uma Pastral, com a Ana Gabriela também, que é muito boa, e daí pra frente comecei a participar das composições e até hoje eu faço parte da produção, a composição, que é muito importante também, né, e é por isso que amadureceu super, porque, porra, era, sei lá, meu tio e meu músico lá, escrevendo.